Meninos Leoninos, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando pra você da terceira, quarta semana do mês de setembro de 2019, viu? Espero que goste desse vídeo, espero ter muita sorte aí nas previsões, viu? Um sucesso pra você. Vamos saber do amor então, como é que será aí? Terceira, quarta semana do mês de setembro de 2019, muita energia positiva, muita proteção, vamos lá. Terceira, quarta semana. Opa, saiu a carta aqui do coração e a carta da mulher. No amor pra você, terceira semana, Leonino, saiu a carta das cartas, a carta dos apaixonados. Então, momento aí, terceira semana de muito amor na vida aí de você, Leão, enquanto casal, viu? Para os solteiros também, aparecendo aí pra você, uma pessoa muito especial, que vai dar muito amor pra você, muita paz e leveza, viu? Quarta semana finalizando aí, Leonino, pra vocês, saiu a carta da mulher, né? No amor, a carta da mulher favorece as mulheres do signo aí de Leão, viu? É o momento que você tá se tendo um leve, né? Aquele espírito de liberdade, então tá muito sedutoras aí as Leoninas, pode aparecer aí mais de uma pessoa aí pra vocês aí, Leonino, aí você solteira, viu? Vamos saber, então, trabalho e finanças, como é que será aí a terceira, quarta semana aí, muita energia positiva pra você. Terceira, quarta semana, saiu a carta da âncora e a carta aqui das nuvens. Terceira semana, Leão, aí saiu a carta aqui da âncora, a carta da âncora aí, ela fala o seguinte, é uma fase de equilíbrio, firmeza, solidez. Então, um momento de muita estabilidade financeira na vida de vocês na terceira semana e no trabalho aí, ó, eventos de muita prosperidade e sucesso pra vocês aí, ó. Posso até estar chegando aí a promoção pra você ou o convite aí pra você de outra empresa, viu? Então, um momento que pode estar entrando aí pra vocês aí na vida do Leonino na terceira semana. A quarta semana aqui, né, já é uma semana assim, uma carta de alerta, né, a carta das nuvens aqui na quarta semana aí de setembro. Ela fala o seguinte, ela representa confusão mental, você se sente um pouco aéreo. Então, aí, cuidado aí para os Leoninos aí, né, os que estão com a carta de alerta, tanto pra empregado ou desempregado aí, né. Cuidado com documentos que vocês assinam, né, contrato de trabalho pra assinar nesse momento, porque você tá se sentindo um pouco confuso, um pouco aéreo, né. Mas é o seguinte, como toda nuvem é passageira, tudo voltará a seu eixo em breve, viu? É só uma carta de alerta aí pra vocês. Saúde, como é que será pra vocês aí, então, terceira e quarta semana, Leoninos. Energia positiva, muita sorte. Terceira, quarta semana, saiu aqui a carta da chave e a carta, a carta da carta, a carta do convite, né, a carta do envelope. Tanto nessas duas, a carta da carta da chave, ela fala assim, sempre que você tá no controle da situação. Então, você também tá com muita disposição nesse momento, viu? Um momento muito disposto, tá muito tendo controle aí sobre sua saúde, sua qualidade de saúde. Tanto que a carta aqui da carta do envelope, ela sempre fala de convite. Então, é um momento que você também tá se convidando mais, tá à disposição a correr atrás aí de exercício, de dieta, né, de meditação. Então, é um momento que você tá muito energizado, né, e com você tá com força também pra você manter e melhorar sempre a qualidade de vida. Então, é um momento muito energético pra vocês aí, Leoninos. Muito bom na saúde de vocês aí, ok? Esse foi o nosso segundo vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado, você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho. Sempre no final dos nossos vídeos, tem vídeos falando pra você aí, novas, pra você conhecer mais seu signo, ok? Por favor, caso goste aqui na tela final. Muito obrigado, volte sempre, Leoninos.